Ok, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vai ser um desafio. Nesse vídeo aqui, sendo bem direto, é um jogo que eu comprei chamado Pix Samurai. Meu grande objetivo aqui é zerar esse jogo, porque esse jogo, pelo que eu notei, ele é muito difícil. Eu vou entrar aqui, eu tenho que escolher contra quem eu quero lutar, tem esses personagens aqui. O primeiro é esse e como funciona? Eu tenho um ataque normal e parvo, que é basicamente bloquear. Eu tenho que matar o boss, pelo menos tentar, né? E é basicamente isso, vai ser um desafio, mano, pra mim. Porque, tipo, ai caramba, esse jogo pra mim é muito difícil. Caramba, calma, calma. Tipo isso, você meio que tem que decorar o que o personagem vai fazer, tá ligado? O inimigo. Porque senão você perde. E eu quero pelo menos tentar, quer dizer, lutar contra todos, ok? Ai, cara. É, é muito difícil. Eu só matei um e nem foi esse, é o segundo que eu matei. Mano. Tá tudo bem. É só o início. Temos muito pela frente aí. Toma, defendi. Ok. Ah, mano. É muito difícil aceitar o... Aceitar. Acertar. Tá. Vamos lá, que eu já tô me arrependendo de ter aceito derrotar todos esses bosses. Esqueci de falar, eu também tenho um destinho pra trás, mas ele é meio inútil, então é meio foda. Calma. Defende. Maldito deste, mano. Vem. Aqui. 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 Agora. Foi. Uh. Ele ficou cansado. Eu tô tentando falar porque... Meio que eu tenho que me concentrar. Cara. Tá. Tá, tá, tá. Calma. Chegamos na metade da vida dele. Já é algo. Já passamos da primeira metadinha da vida. Que eu saiba, os bosses tem meio que uma segunda fase, entre aspas, que eles não mudam, tipo, a forma física, mas eles atacam de forma diferente. Tá. Toda partida agora a gente tá pelo menos chegando na metade, assim, tá ligado? Já é um grande avanço. Ok. Agora. 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 Defende. 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 Vem. Tá. Eu já tô sentindo a vitória vindo. Já tá, assim, tipo, preparadinha. Sempre defender o primeiro, tomar cuidado com os ataques seguintes, dar um ataque e já prepara o par. É sempre isso, porque senão ele vai sempre acertar a gente. Eu já tô sentindo a vitória. 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 E aí 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 Não tô vivo Eu voltei Esse final foi meio Vencemos Foi anticlimático porque eu tava Nossa, perdi, morri Uh, vencemos mais um Você já foi, seu otário Agora esse cara aqui com uma máscara Aquelas máscaras vermelhas, sabe? Esse aqui é o que eu já matei uma vez Então esse aqui provavelmente vai ser mais rápido Uh, vamo lá Ok, ele tem esses dois golpes Calma, e ele também faz isso Droga, toma E ele solta mais dia, porque Sim É, morri Bom, esse aqui vai ser mais rápido provavelmente Porque não Eu já lutei contra ele uma vez Mas eu não lembro É... Talvez eu esteja com um de vida É... Vai ser fácil Tudo bom A gente primeiro vai sofrer pra caramba E depois a gente vai chegar na metade Quase no fim E depois vai ficar fácil Pulou Ataca Oh caramba Defende Pulou Ataca Oh caramba Defende Pulou Defende Matei Uh... O segundo Foi morto Agora vamos pro terceiro Esse aqui eu nunca enfrentei Aliás esse... Segundo aí Ele nem teve segunda fase mais ou menos Que a segunda fase dele era jogar o coisinho vermelho E se teleportar atrás da gente E depois pra frente Era tipo pra tentar te confundir Mas ele nem teve isso Ok Outro samurai igual a gente Mas ele tem um metro e oitenta Uou uou Ok Pera aqui Uou uou Ok Ok Ele solta vento Ok Ele solta vento E ele pula Tá Vento Caramba E ele também ataca de perto Ok Uh... Caramba Calma Ele... Tacou dois dessa vez tá A gente já chegou quase na metade da vida dele viu Acho que esse aqui vai ser fácil Pô O último demorou quatro minutos eu acho Só Caramba Ele soltou um vento de longe Ô vacilão isso hein Vamos com calma Você pode ser grande Mas não é dois Eu sou pequeno mas não sou metade Caramba Eu taquei uma referência Ui Caralho O cara meteu um ataque novo do nada Ele só falou Aprendi uma nova habilidade Quer ver? E mostrou Com o έ pertopão Que tal mesmo ? Mamá Caralho M� Enchi Brielle Let's go! Mano, eu tava tão concentrado que eu não tava prestando atenção na vida de ninguém. Quando eu tô lutando, eu desligo a parte de cima do jogo, tá ligado? Tipo, eu esqueço que ela existe, porque se eu ficar, tipo, ah, nossa, quanta vida ele tem? Quanta vida eu tenho? Eu vou me perder, tá ligado? Eu tenho que focar na luta. Tamo quase finalizando. Esse aqui usa um cajado, pelo que parece, vamos ver. Não, é uma lança. Tá, fodeu. Meu Deus, tá. Mano? Mano? Tá, calma. A gente tem que aprender a dar power nisso. Parece um pouco difícil, mas tá bom. Tá. Esse ataque não me acerta. Tá. Tá, me acerta se eu estiver bem perto. Tá. E tem esse coisinho que apareceu em cima da minha cabeça vermelha, vocês viram? Não sei o que que é. Mano, eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo acertar o momento de dar power nesse dash dele, que é igual o do primeiro boss, mas eu tô tendo mais dificuldade nesse. Olha isso. Olha isso. O que é esse coisinho vermelho? Eu tomei dano? Por quê? Ah, mano, fodeu. Nossa, vai dar uma dor de cabeça esse boss. Ok. Acertei, acertei o power. Será que isso ali tem power? Tá, calma. A gente conseguiu tirar um pouco da vida dele. Já é um avanço, já que a gente tá morrendo facinho, facinho pra ele. Então, quase lá. Nossa. Eu não vou prestar atenção mais na minha vida, então se vocês notarem que eu tomei um danão, talvez seja isso. Eu não sei, eu não sei o que é isso. Tá, eu tenho uma estratégia que eu acho que eu vou... Quando eu conseguir atacar ele, eu vou atacar duas vezes e vou dar dash pra trás. Por quê? Por causa disso aí, ó. Eu só preciso agora que deixar na minha mente que eu não posso ficar muito perto dele. Mas a gente já deu um grande avanço, mano. A gente já chegou quase na metade da vida. Eu não creio de vida dele nessa. Ai, meu Deus, eu vou sofrer tanto. Mano, e o último? Como será que ele é, tá ligado? Não. 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 Ok. 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 Otário. Próximo parece... Nossa, isso aqui parece zica, viu? Eu não vou mentir não, mano. Ele parece difícil. Vamos ver como ele é. Tá, ele é um espadachim. Nossa. Outro espadachim como eu. Pera, ele usa uma espada em um... Machado? Fudeu. Fudeu, é isso aí. É... Não vamos mais jogar, né? Não vamos passar disso aqui. É um espadachim com um machado. Nossa, ele tem quase... Ele tem quase tudo de todo mundo. Ele tem o dash super rápido. Que é o... Quartão. É... Ele tem o... Pra cima e pra baixo. Ele tem uma habilidade mágica. E ele tem um ataque que não dá pra defender. Que é o vermelho lá. Com o machado. Meu Deus. Onde eu me meti, mano? Onde... Eu... Me meti. Tá, eu mandei bem nessa, mas... Não dava não, mano. É PQP, mano. Esse aqui vai ser difícil, eu acho. Meu Deus. Admiti que eu odeio esse ataque aí vermelho. Ah, mano. Vai se errar com esse ataque aí. Que brocha. Mano, olha isso. E ele parece ter mais vida aliás, tá ligado? Eu dei muito ataque nele e ele não... Não chegou nem na metade. Nossa, a gente tá muito ferrado contra esse boss. E vai... Nossa. Ó, sacan... Mano, olha... Olha isso. Como eu vou prever um cara que tem 37 ataques e um deles ainda pode me pegar do outro lado da tela, mano? Pô, os caras não pensaram não assim não, velho. Eu não gosto de boss que tem que ser injusto com você, tá ligado? E esse aqui é um... Meio injusto pra mim, tá ligado? Ele é apelão porque... Porque ele tem muita coisa, tá ligado? Não porque ele é um... Tipo... Difícil. Ele só tem muita coisa. Por exemplo, olha isso. Eu tenho um... Olha esse ataque, mano. E ele ainda tem chance de eu chegar perto dele e ele atacar antes e eu poder... Tipo... Eu não gosto. É isso. Esse tipo de coisa. Pra trás. Mano, nem eu sei como eu tô fazendo isso. É sério. Nem eu sei como eu cheguei na metade da vida dele. Tá, não é tão difícil assim, pelo que parece. Meu Deus, eu não acerto mais nada. Porque eu fui sair. Por quê? Mano, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu ia zerar esse jogo e não ia saber que quando eu ataco na hora do vermelho... Aí eu paro ele. Mano! Nossa! Tira o Desenvoluir para Evolução Suprema, mano. Sou um alien do Ben 10. Isso mesmo que você ouviu. Meu nome é... Enoptossauro. Nossa. Mudou tudo agora, mano. Nossa, tio. Você tá ferrado. Né? 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 Nossa. Né? Nossa, dois, vire. A gente vai embora! Essa é aICHO! Remember que você bunu não tocou longe... Terminamos Não acredito, puta merda Acabou? Acho que acabou, viu? Derrotamos os 5 ninja samurai Tanto faz Foi um desafio que durou Assim, na íntriga Uma hora e algo, tá ligado? Uma hora e dois minutos pra ir Olha, tem como deixar o power mais fácil Ah, dá pra eu ficar segurando Com o power mais fácil Ah, mas eu não quero O power mais difícil foi esse último pra mim, eu acho É que eu não lembro agora, porque eu saí, né? Eu não lembro o boss anterior, mas eu lembro que ele também era muito difícil Mas tipo, muito bom esse joguinho, mano Eu me diverti muito Ok, morri, chega, chega, chega Vamos sair daqui O jogo tá zerado Pixel Samurai, um joguinho pra você se divertir Ou se desafiar Eu fui até o fim, zerei Matei todos os bosses, demorou um pouco, demorou Mas eu fui lá O importante sempre é Tente Você pode demorar, mas você tentou, tá ligado? Se liga, ó Vou mandar uma aqui Que só samurais sabem Não entre em um rio gelado Pois ele está frio E é com Essas palavras Que eu termino Esse vídeo Espero que tenham gostado E até A próxima Tchau 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 Tchau